Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje, na nossa aula virtual, a gente vai aprender sobre as formas geométricas, tá bom? Lembra que lá na sala de aula, a gente já deu início, né, falando um pouquinho sobre as formas geométricas planas e a gente vai dar continuidade agora. Então, olha só meus amores, a gente vai aprender, olha aqui a forma geométrica, ó, quadrado, tá vendo? Esse aqui é o quadrado, olha como ele é legal, né? Agora, esse que eu vou mostrar pra vocês é o triângulo, ó, triângulo, tá vendo? Tá bom? E agora, olha só, esse aqui é o retângulo, ó, retângulo, tão vendo? Legal, né? Bem colorido, bem bonitão. E agora, o círculo, ó, círculo, tão vendo? Esse é o círculo, legal, né? Então, essas são as quatro formas geométricas que a gente tá aprendendo agora. O quadrado, o quadrado, tá? O triângulo, ó, o retângulo, tá bom? E o círculo, ó, e o círculo, tá? Não pode esquecer, tá bom, meus amores? Então, olha só, eu vou mostrar pra vocês alguns objetos que têm essas formas geométricas. Por exemplo, o CD, olha aqui, o CD, ele tem a forma de um círculo, ó, círculo, legal, né? Quem tiver um CDzinho aí na sua casa, pode pegar o CDzinho, tá? E, ó, círculo, tá? Agora, olha aqui, a caixa de grampo da Tia Larissa, ela tem o formato de um retângulo, ó, retângulo, legal, né? Se vocês tiverem em casa caixinhas com formato de retângulo, guarda, que quando voltar as aulas, eu vou querer que vocês levem pra escola, tá bom? Ó, e a caixinha de fósforo? Lembra que a gente, a Tia Larissa pediu caixinha de fósforo? Ela tem o formato de um quadrado, legal, né? E a gente vai usar as caixinhas de fósforos que vocês levaram pra escola. Antes da gente entrar na quarentena, a gente vai montar a nossa maquete, tá? A gente vai montar a nossa maquete da sala de aula, que ficou pra gente montar com as caixinhas de fósforo. Então, se você tiver caixinha de fósforo em casa, leva pra escola quando a gente voltar as aulas, tá bom? E ó, e a régua? Ó aqui a régua da Tia Larissa. Tem o formato de um triângulo, legal, né? Então, ó, a régua tem o formato de um triângulo, tá? A caixa de fósforo, o formato de um quadrado. A caixa de grampo, tá? Tem o formato de um retângulo, ó. De um retângulo, tá vendo? E o CD tem o formato de um círculo. Legal, né? Um círculo. Muito bem. Então, olha só, meus amores. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão rapidinho pegar o livro de vocês de matemática, tá? Eu vou dar um tempinho bem rápido, pra vocês pegarem o livro de matemática e abrirem ele lá na página 28. Nessa página aqui, ó. Nessa página aqui, tá? Página 28. Então, vamos lá. Vou contar de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Pegou o seu livro? Então, agora, na página 28, vocês, com a ajuda do papai e da mamãe, vão fazer essa atividade aqui, ó. O que é pra fazer aqui nessa atividade? Vocês estão vendo as formas geométricas? Triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Na casinha de vocês, vocês vão pegar revista ou algum outro material que tenha formas geométricas, iguais a esses aqui, ó. Objetos que tenham essas formas e colar aqui nesse espaço, tá? Que nem como a Tia Larissa mostrou pra vocês, ó. A régua, o CD, a caixa de fósforo. Todos esses objetos têm essas formas geométricas. Então, vocês vão procurar em revistas, jornais, livros, essas formas geométricas e colar no espaço que eu mostrei, que é esse aqui do livro, tá bom? Depois que vocês fizerem essa atividade aqui, vocês vão lá na página 29, tá? Que é essa aqui. E, ó, círculo, retângulo e triângulo. Cada um tem uma cor, né? Amarelo, marrom e vermelho, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o barquinho, que é esse aqui, e vão pintar essas formas geométricas no barco. Aonde tiver o círculo, eu vou pintar de amarelo. Aonde tiver o retângulo, eu vou pintar de marrom. E onde tiver triângulos, eu vou pintar de vermelho. E finaliza com essa daqui. Vocês vão ligar as formas geométricas para o seu nome correspondente, tá bom? Círculo, eu vou ligar para o círculo. O quadrado, eu vou ligar aqui para o quadrado. E o triângulo, aqui para o triângulo. Tá bom, meus amores? Então, ó, façam a atividade em casa com a ajuda do papai e da mamãe. Lembrando, para usar a tesoura sem ponta, que está no estojo de vocês. Usa cola, tá bom? Bem legal, bem bonito. E, ó, se vocês quiserem fazer um desenho para a Chalarissa com essas quatro formas geométricas, pode fazer palhaço, carro, avião, flor, borboleta. O que vocês quiserem. Faz bem bonito para a Chalarissa, numa folha em branco. Essas que a Chalarissa dá para vocês fazerem desenho na sala de aula, tá? Põe em formato paisagem, em formato retrato. E faz um desenho bem bonito com essas quatro formas. E leva para a Chalarissa no retorno das nossas aulas, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. Ah, não esqueça de colocar o seu nome na sua folha de atividade, tá? Um beijo, um abraço. E eu estou com saudade. Tchau!